Os irmãos de João Valdeiro também estão louvando a Deus Nosso pastor Gonçalo Estará clamando ao Senhor Que o Senhor venha fazer um milagre A nossas vidas nesta noite Nossos irmãos estarão Louvando E você quiser vir na frente receber a tua vitória Tocar no Senhor pela fé Uma mensagem que foi pregada nesta noite Falou claramente Você tem essa oportunidade nesta noite Tocar no Senhor Estou acreditando Que é hoje Estou acreditando Que é hoje Se a mão de Deus Vai me pegar A minha fé E se a fé Diz então Deus vai fazer A minha fé É hoje De alguém que já gastou Tudo que tinha Durante doze anos Pra me apurar Mas quanto mais Procura Entender Mais esperança Não tem O Senhor O nosso sangue Não tem De morrer Mas que disse Que a fé Não fala Não Até falou É Lourão A minha só, no mando de Jesus Ela tocou acreditando que seria a curada Aquele povo que a hora já era chegada Também já estou acreditando A minha fé está abalando Que o Mestre está aqui e não vou falar nada É a hora da vida É hoje o dia que o povo é carimbensão É hoje o dia que recebe vitória e pobre irmão É hoje o dia que não caralho nos brilhou Por isso que vai a minha e para a sua dor É hoje o dia que acredita na nossa fé É hoje o dia que não caralho e de nossa fé É hoje o dia que eu hoje não amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que eu amo a Deus nada É hoje o dia que o povo é carimbensão É hoje o dia que recebe vitória e pobre irmão É hoje o dia de tocar na mão do Senhor Sua vida de manhã tem que dar a dor É hoje o dia de acreditar ao seu pé É hoje o dia de tocar na mão e de cantar É hoje o dia que te deu hoje a honra cansada É hoje o dia da vitória Tome em Jesus 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 Amém.